Música A palestra número 2 começando em 3, 2, 1, foi vinheta Virgínia, salva a mão com Virgínia E quero chamar aqui minha mãe, Música Deve Música Hoje são muito especiais e eu acho que a gente pode dar umas dicas pra galera de vinheta Virgínia Eu vou deixar com a Margara, porque a Margara tem que assistir música mais que eu, né Margara? Ai meu filho, ó, esqueça desse boca, paz Hoje a Margara tá cheia de surdos Música 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 Vocês acreditam que quem vai receber o presente especial de Maiara e Maraíza, dois igrejas de show, né? É a Michele! Tô trabalhando, hein? Agora tô trabalhando, sério. Agora eu posso fazer uma pergunta aqui que eu tô querendo fazer pra vocês. É verdade que vocês já moraram em Governadura Latarys? Gente, a gente vai trabalhar. Aham! Choque! A minha bebequeza, a minha bebequeza, a minha bebequeza, a minha bebequeza. Estudava no colégio, ah, não. Sabe, me matou a concessão. Mentira! Me matou a concessão, perto de Bituruna. Aham! Eu sei, gata! E vai pro lado vocês só se ajudavam. Oh, galera! Uh! Se sair errado, vocês dão bolacha. Tem a plaquinha, então se você optar por biscoito, levanta a plaquinha do biscoito. Se for bolacha, a plaquinha da bolacha. Tome um pouquinho. Que interessante! Legal, né? Se a maioria escolher biscoito, os meninos ganham o direito de divulgar o Instagram deles pra todo o Brasil. Eita! 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 Biscoiteiro número 1. Qual a sua idade? 28. Recém completado. Eita! Eita! 19 de março. Março! Março é qual o signo? Peixes! Peixes! Tá tatuado aqui o símbolo de peixes. Boa! 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 Vamos descer! Vamos lá! Poder subir a cabeça. E a teoria continua valendo. Viu? Qual? Maior pra baixo, maior de cima. Maior pra baixo, maior de cima. Maior pra baixo, maior de cima. Sempre. Entendeu, né? Não entendi. Ela vai dar uma roupa dela. Deixa eu dar uma roupa dela. Você gostou? Gostei. Gostei demais. Então vamos ver a propriedade. A minha já fica no cima. Palmas que migo. Qual que é o melhor xaveco? O melhor xaveco. O melhor xaveco é assim. Gata, se você quiser ficar comigo, você dá um sorriso. Se não quiser, dá duas cambalhotas pra trás. Gostei demais. O melhor xaveco. Gostei demais. Vitor. Eu bebi as loucuras, me joga na cama, me lembro tanto que eu sou sua, não. Só tem duas opções, ou responde ou bebe. Recagem a pergunta que eu não estou acreditando que vocês estão valendo essa pergunta. Nossa, é tão simples. Você quer que eu mude? Não. Não vou mudar. Fala logo. Calma a última pessoa que te deixou acesa. E qual o nome? Mayara. Mayara, Mayara. Gente, eu vou falar pra você. Fala dela pra saber. Se eu não fosse complicar tanto a vida do indivíduo, eu ia falar. Não, mas tem que falar. Esse ninguém sabe. Você vai viver em bebê? Esse ninguém sabe. Esse vão morrer. Ah, não. Eu acho que eu vou ver a sua. Fala! 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 Senta aqui Que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro assim, ó Primeiro a que me traz Então quer dizer que vou ser infeliz no nosso relacionamento Se nunca quiser quando me deixar e sair Não se administrava três, quatro ao mesmo tempo Agora eu quero falar com o Senhor meu Me dava comigo, me dava te amo Palavra de filho